Meu ursinho, dê um giro! Meu ursinho, meu ursinho, dê um giro! Meu ursinho, meu ursinho, toque o piso! Meu ursinho, meu ursinho, dê um salto! Meu ursinho, meu ursinho, chegue bem alto! Meu ursinho, meu ursinho, convence bem! Meu ursinho, meu ursinho, toque os pés! Meu ursinho, meu ursinho, pague a luz Meu ursinho, meu ursinho, até depois